E aí, seguidamente as pessoas nos perguntam quais os lugares que a gente passou, enfim, tem uma série de dúvidas no trajeto que a gente fez, se tem posto de combustível, aonde que a gente fica, então hoje nesse vídeo a gente vai fazer meio que tipo um relato, como é que foi, como é que foram, como é que foi pra gente aí desde que a gente saiu aqui de Pelotas e todo o trecho que a gente andou por dentro do Uruguai, então esse vídeo especificamente hoje vai ser desde a saída de Pelotas até o último lugar que a gente ficou dentro do Uruguai, a gente vai meio que relatando os acontecimentos lembrando que isso que a gente for passando pra vocês é com base na nossa experiência, no que a gente vivenciou aí nesse tempo que a gente tava viajando. A gente decidiu entrar no Uruguai pelo Chuí, então saindo aqui de Pelotas, a nossa primeira parada foi na Praia da Capilha, que fica na Lagoa Mirim, então a gente fez ali um wild camping, a gente ficou bem próximo lá da água mas a gente acredita que logo ali na entrada tem alguma estrutura de camping, algum hostelzinho, porque a Capilha é um vilarejozinho, né tem algumas casinhas ali, provavelmente tem algum comércio pequeno pra vender alguma coisa também mas a gente, como a gente tem aí a nossa autonomia, né, e a gente consegue ser autossustentável a gente não precisou ficar dependente de nada, então a gente ficou lá pertinho da água só usando a energia do sol, né? Bem, bem de boa. Adentramos aí os limites uruguaios e a nossa primeira parada foi aí no Parque Nacional Santa Tereza ele fica bem próximo ali do Chuí, na época que a gente foi lá, se a pessoa chegar às 8 da manhã e sair até às 8 da noite, ela pode usufruir de toda a estrutura ali do parque, que não paga o parque é muito grande, tem várias praias lá dentro, tem zoológico, tem o invernáculo e o sombráculo que são coisas de plantas, né, que também podem ser visitados tem também o próprio forte, que daí paga um valorzinho ali, pouquinha coisa e tu pode visitar o forte também é muito grande o Parque Santa Tereza, tem muita vegetação, é muito lindo tem, e é tudo asfaltado lá por dentro, tu consegue ir pra uma praia pra outra dentro, tudo asfaltado, é muito legal é muito legal, e a estrutura de camping, daí se a pessoa quiser acampar, é pago, né daí teria que se informar os valores lá na entrada do parque mas lá dentro também tem hostel, não sei se é bem hostel, cabanas talvez seria, né tem umas cabaninhas pra alugar lá, Alquilar Alquilar, então é boa a pessoa dar uma pesquisada antes de sair pra esses lados até pra ver, porque dependendo das cabanas, quando vê tem que reservar, né mas é muito legal, certamente quem estiver passando por lá, é um ponto aí, uma parada que é legal de se conhecer depois saindo lá do Parque Santa Tereza, a gente foi até Punta del Diablo que é um vilarejozinho, assim, algo assim, mais ou menos mil habitantes que tinha lá, de acordo com a Wikipedia e é um vilarejo mais hippie, tem muita artesania, tem muitas pessoas vendendo artesania nas ruas tem muitos bares, tem muitos restaurantes, tem muitas coisas assim, fica na praia e é bem legal depende do estilo de pessoa, logicamente, mas é bem bacana, bem legal e aconchegante de conhecer lá e a gente dormiu lá na rua mesmo, a gente ficou estacionado na rua, conheceu o lugar depois dormimos na rua lá, foi muito tranquilo pra gente dormir lá na rua a gente pôde observar aí que outras casas rodantes faziam isso, tipo, e às vezes na frente da própria praia tem alguns espaços abertos, que é justamente estacionamento pra carros e algumas pessoas inclusive passavam a noite ali, né tudo tranquilo, de boa, não tivemos nenhum tipo de problema e pro pessoal aí que quer visitar esses lugares, mas por exemplo não tá indo com uma casa rodante certamente por lá tem hostel, tem hotel, tem camping, tipo, é só dar uma pesquisada antes que certamente aí vai achar um lugar tranquilo e legal pra poder ficar também seguindo, né, descendo aí sentido sul pela ruta 9 a gente chegou até um próximo povoado que a gente só queria passar a noite que é lá Esmeralda e de fato a gente teve que passar a noite lá, porque a gente conseguiu atolar a Xênia na areia, né foi bem punk foi punk o negócio, mas enfim, só passamos a noite lá porque no outro dia a gente conseguiu aí sair de Xênia da areia e seguimos descendo sentido sul depois de muita macacada, né e ajuda, né e ajuda de outras pessoas a gente conseguiu aí desatolar a Xênia e seguimos, descendo aí pela ruta 9 a gente chegou então no próximo vilarejozinho, povoadinho que é Valissa Valissa foi meio que um ponto de apoio pra nós por quê? a gente ficou, eu acho que uns 3 dias lá por Valissa e nos dias que a gente ficou lá, a gente ficou estacionados com a Kombi na frente da Prefeitura Naval, como era chamado lá e o que a gente fez? a gente deixou a Kombi lá na frente e fomos caminhando pela areia da praia até a próxima, o nosso próximo destino que a gente queria conhecer que era Cabo Polônio então a gente deixou a Xênia lá e fomos caminhando pela areia da praia alguns quilômetros pela areia da praia quente, pelo sol quente, mas a paisagem era bem legal a gente foi e voltou no mesmo dia, quantos quilômetros dava aquilo, eu não me lembro eu acho que deve ter dado mais de uns 18 quilômetros talvez foi bastante, foi bem puxadinho, mas foi legal foi legal Cabo Polônio é um destino bastante conhecido do Uruguai que as pessoas podem visitar uma das opções seria essa que a gente fez deixar o, por exemplo, sair de Valissa pela areia da praia não é tão comum, essa forma não é tão comum justamente, ou ir, seguir descendo pela Ruta 9 e chegar onde é a entrada do parque deixar o carro no estacionamento do parque esse estacionamento ele tem um valor que ele é cobrado inclusive a pessoa pode pernoitar lá, pode passar a noite lá mas tem um valor que é cobrado do estacionamento e pegar os caminhõezinhos dele, que é os caminhões 4x4 que levam o pessoal ali da entrada do parque para Cabo Polônio porque Cabo Polônio não tem nenhuma estrada normal aí tu vai com os caminhõezinhos por cima das dunas até chegar lá pela areia e até chegar no Cabo Polônio lá que é um vilarejinho que tem, acho que é, menos de 100 habitantes são bem poucas pessoas, não tem energia elétrica não tem estrutura, assim, nenhuma então é bem, bem... bem, como é que a gente pode dizer? pois é, faltou palavra agora é bem, é bem é bem isso, assim, não tem estrutura é bem isolado, é só isso que tem lá e aí... e aí chegando lá, o que que se pode conhecer? se pode conhecer os lobos marinhos que a gente tem a oportunidade de conhecer é muito lindo lá tem o farol, que a pessoa pode pagar um valor que é pouquinha coisa e pode subir e ter uma vista panorâmica de todo o vilarejo e pode caminhar no meio das casinhas lá porque, tipo, nada tem muro, assim, sabe? tu vai caminhando no pátio tu já tá no pátio de outra casa então, certamente, vale a visita quem estiver passando por lá mais um ponto pra se conhecer saindo, então, de Cabo Polônio seguimos descendo o sentido sul e chegamos até Lapedreira isso pela Ruta 10 não pela Ruta 9 já pela Ruta 10 que é aquela mais costeando o Atlântico a gente chegou até Lapedreira já muda o estilo, né? muda bastante o estilo já não é mais um estilo tão hippie e é uma praiazinha bonitinho também e tal é só diferente é diferente vale a pena conhecer também ali de Lapedreira a gente só fez um contorno aí pra desviar a Laguna de Rocha que a gente não sabe se teria passagem seguindo pela Ruta 10 a gente só fez um desvio seguiu pela Ruta 10 depois e o próximo ponto que a gente queria conhecer é a Puente Laguna Garzon que é uma... não, essa é a é a redonda aquela a gente conseguiu fazer umas cenas bem legais com o guri colocamos o guri pra trabalhar um pouquinho e se estiver passando por ali vale a pena conhecer também, né? diferente a gente não tinha visto é só uma ponte de passagem, né? sim, sim uma ponte diferente um pouco e seguindo aí pela Ruta 10 a gente chegou até Maldonado em Maldonado a gente já tinha aí uma família que estava nos esperando que já acompanhava a gente pelo YouTube que é o Rosé, a Ana e o Lautaro então a gente ficou aí uns três dias com ele e eles nos levaram pra passear também e foi muito legal uma família super querida Maldonado já fica em Punta del Este? é próximo é bem do lado de Punta del Este e Punta del Este? é uma cidade extremamente é outra cidade é uma cidade de primeiro mundo que caiu lá no meio do Uruguai assim, é uma coisa completamente diferente tá fora do sério fora de sério é, é completamente separada fora, diferente de tudo que tem lá dentro do Uruguai é bem diferente tem até uma torre do Trump lá pra ter uma ideia tem, lá tem o famoso os dedos os dedos que tem lá no um ponto turístico tudo é bem um pouquinho mais caro dentro do de Punta del Este é bem mais caro nós ficamos na casa do Rosé que é em Maldonado que é próximo de Punta del Este a gente não ficou lá em Punta del Este se fosse ficar lá e tivesse que pagar algum campo normalmente é mais caro do que nos outros lugares tá, então mas é depende de gosto do gosto de cada um dá pra ficar lá também só é mais caro ali de Punta del Este depois que a gente já tinha andado um pouco ali pela Costaneira a gente tentou tirar uma foto em meus dedos mas a gente não conseguiu a gente tirou mas não conseguiu tirar só a foto nossa porque tinha muita gente tiraram até da Kombi é a gente seguiu até Punta Balena em Punta Balena é onde se pode visitar é a Casa Pueblo que é de um artista de um falecido artista plástico Carlos Paias Vilaró é a antiga Casa de Veraneio né isso ele é bem famoso lá então se pode visitar esse museu aí a gente até perguntou na época que a gente foi era algo com 35 reais por pessoa pra entrar no museu mas como a gente já conhecia dessa vez a gente não visitou acho que é um hotel ali também é um hotel também isso aí aí tu vai lá faz a volta lá segue lá do museu faz a voltinha lá é bonito o lugar né é bem legal é uma ponta assim na ilha é quase que uma ilha só que é uma ponta lá pra cima só que tem ligação não é uma ilha mas é bem bonito é bem legal vale a pena conhecer também ali de Punta Balena a gente seguiu pra Piriápolis essa parte do Uruguai a gente não conhecia ainda a gente não tinha passado o José que nos levou é bem legal ali aquela parte de Piriápolis tem um serro grande que é o Serro de San Antônio que se pode subir com um veículo e tipo tu tem uma vista panorâmica de toda Piriápolis é bem legal tu não precisa pagar e um outro ponto que a gente conheceu em Piriápolis também foi o Castelo de Piriá Francisco de Piriá de Piriápolis a gente seguiu mais um pouquinho e a gente passou a noite em Las Flores Las Flores é como se fosse um vilarejozinho algo do tipo e a gente ficou estacionado a gente fez mais um wild estacionado de frente pra praia e a gente ficou um dois dias ali trabalhando bem tranquilo nada de misterioso aconteceu e seguimos de Las Flores seguimos até Neptunia Neptunia a gente tinha uma outra família que acompanhava a gente no Youtube que é do Hugo e que já tava nos esperando em Neptunia e de Neptunia a gente foi até Montevidéu porque o Hugo estava na casa de veraneio em Neptunia mas ele tinha uma casa em Montevidéu que pra nós foi muito bom então a gente saiu de lá e fomos pra Montevidéu deixamos a Kombi lá na casa dele tranquilo estacionado lá e fomos caminhando até o centro de Montevidéu pra conhecer e peda o que? uns 10 quilômetros? mais ou menos era bastante e foi caminhando até o centro e ficamos lá passeando no centro a pé porque era muito complicado de ir de carro pro centro de Montevidéu Montevidéu capital né? pensa no movimento né? não, aí é ruim a gente não gosta de gente evita muito cidades grandes assim mas como tinha essa casa de apoio então a gente deixou a Kombi lá e saímos a pé até lá no centro pra conhecer um pouquinho da cidade de Montevidéu lá no centro de Montevidéu a gente passeou ali pela Praça da Independência também tem o mausoléu do General Artigas né? isso, exatamente e também outro ponto ali que é bastante conhecido é a 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 Então, é bem legal, tem a Cidade Velha também, então vale a pena ir. Ih, a gente só conheceu isso, mas teria muita coisa, muitas opções, museu e tudo mais, pra se conhecer em Montevidéu aí. E de Montevidéu, a gente pegou aí a Ruta 1 e seguimos sentido Colônia del Sacramento. Lá por Colônia, eu acho que a gente ficou aí uns três dias, talvez. E lá a gente fez Wild também, que foi próximo da parte que é a Cidade Velha, tem um forte ali, né, tem uma estrutura de forte. Então, tem um pátio grande, uma grama, bastante grama. Então, ali a gente fez o Wild Camping tranquilo, todo o tempo que a gente ficou lá e aproveitou pra conhecer bem a parte antiga, né, que é o centro histórico de Colônia do Sacramento, que são as casinhas antigas. Andamos pela Costaneira também, então foi bem legal. A gente também deu uma conhecida na Plaza de los Toros, que tem uma estrutura, que tem lá bem legal também. E ali, de Colônia del Sacramento, também é um lugar que muitas pessoas pegam e o Buquebanz, ou alguma das outras empresas, pra ir de Colônia do Sacramento até Buenos Aires, na Argentina, onde a gente faz a travessia do Uruguai, até a Argentina, pelo Rio de la Plata. Essa é uma balsa, na verdade ela é um pouquinho cara, não é tão barata assim, e a gente preferiu não fazer ela. A gente já fez essa balsa em outras viagens passadas, mas dessa vez a gente preferiu contornar o Rio de la Plata até lá em cima, onde tinha uma ponte, até Frei Benos a gente foi. A gente seguiu aí, então, pela Ruta 21 de Colônia até Frei Benos. Frei Benos foi nosso último destino dentro do Uruguai, antes de passar pra Argentina. E lá em Frei Benos, a gente entrou na cidade de Frei Benos, pegou lá meio que a Costaneira e fomos lá pra um parque. Era um lugar bonito na beira do rio. Era um parque, assim, aberto, na verdade. Tu pode só entrar lá dentro e ficar na beira do rio lá bem legal. O pessoal vai bastante pra passear, fazer exercício lá. Então, a gente conseguiu fazer o aisle também, porque não tem estrutura nenhuma, né? Não tem água, não tem nada. E a gente ficou lá até passar a ir pra Argentina. Sim, a gente teve alguns problemas elétricos, a gente demorou um pouquinho mais do que a gente imaginava lá, na Kombi, né? E também lá funcionava um antigo frigorífico, que foi abandonado. Aí acabou, como foi abandonado, acabou virando um parque lá. Bem legal. Inclusive, esse frigorífico, ele é um museu. Sim, é um museu. Que pode ser visitado, paga aí um valor simbólico. E pode ser visitado também. A gente acabou não entrando, mas eu acho que é bem legal até. Isso aí. E depois que a gente saiu do Uruguai, então acabou o vídeo por aqui, mais ou menos. Só que assim, isso é só um resumo muito resumido. Só pra ter uma ideia do todo, como é que foi toda a nossa passagem pelo Uruguai. Mas pra conhecer, pra ver direitinho em detalhes cada um desses lugares, é só olhar toda a nossa playlist da Nômade Uruguai, que vai começar desde o início até a nossa saída lá de Freirementos, em detalhes e todos os detalhes possíveis que a gente gravou, vai estar nessa playlist aí. Esse vídeo de hoje foi um tudo em um, digamos assim. Tudo que a gente foi falando aos pouquinhos, a gente fez aí um resumão. É. Pra pessoa... A playlist lá tá bem legalzinha, tem bastante coisa pra ficar na internet pra dar uma olhada. A gente vai deixar a playlist na descrição desse vídeo, pra quem quiser olhar com maiores detalhes. Então vai estar lá na descrição do vídeo. Isso. E aí algumas dicas que a gente pode passar pro pessoal. A gente sempre acha importante ter algum dinheiro em espécie junto, não se basear somente num cartão de crédito, somente alguma coisa nesse sentido. A gente gosta de fazer uma troca lá e ter algum dinheiro em espécie, dinheiro local, da moeda local, lá no caso os pesos uruguais, em espécie. Pra qualquer tipo de entrada, alguma coisa, algum botequinha, alguma coisa que tu não consiga pagar com cartão de crédito, é bom ter algum dinheiro em espécie. Nós usamos a internet da EasySim4U, que a gente fez uma parceria com eles, então funcionou perfeitamente ela no Uruguai. Depois lá adiante, na Argentina e Chile também funcionou, mas no Uruguai ali funcionou tudo perfeitamente a internet da EasySim4U. Bem legal, pra quem quiser conhecer. A gente vai deixar o site deles na descrição do vídeo, quem quiser saber maiores informações, pode acessar o site deles. A questão de abastecimento é muito tranquilo na Uruguai, assim, ela só tá mais caro, o combustível bem mais caro, tipo, a gente acabou abastecendo só quase no final, mas se consegue postos, tudo normal, assim, não tem nenhum mistério quanto a isso, só o preço que é um pouquinho de salgado. Isso é uma dúvida frequente do pessoal, ah, mas será que tem posto de combustível? Posto de combustível tem. No Uruguai a gente não achou nenhum tipo de problema, até porque as cidadezinhas são todas umas próximas das outras, né? Sim. Então foi super de boa também. Embora a gente tenha feito sempre wild campings, provavelmente em todos esses vilarejos, em todos esses povoados, tem alguma estrutura de camping, ou tem algum hostelzinho, ou tem algum hotel também. Sim, principalmente nessa toda a parte litorânea do Uruguai, tem bastante hostel, campings, essas coisas assim, de estruturas nesse sentido. Sempre vai ter alguma opção. Talvez lá pro meio do Uruguai não sei se tem tanto, mas ali na parte turística, certamente não tem nenhum problema quanto a isso. Claro, às vezes, altas temporadas pode ser difícil, às vezes, conseguir vaga, mas tem. Questão de valores é bastante complicado, nesse vídeo a gente até não falou, a gente defesa, no final da nossa playlist, a gente sempre fala o quanto a gente gastou exatamente, mas sempre é bom frisar que é muito complicado de falar em valores. Por quê? Muda muito de uma questão de um ano para um outro, às vezes, dois, três meses depois, já muda completamente os valores. Não mudam os valores deles. O que muda é a relação cambial de um país para o outro. Quando a gente foi, por exemplo, estava muito mais caro o Uruguai. As coisas estavam caras no Uruguai. Mas pode ser que daqui a pouquinho as coisas estejam baratas devido à variação cambial de um país para o outro. E de acordo com a situação do país em geral também. Então, isso é bastante difícil de deixar fixado valores, porque isso muda muito de uma época para a outra. A questão de temporada também. Sim. A alta temporada e baixa temporada já tem diferença de valores, né? Sim. E a região turística também é um pouco mais cara. Se for para o centro do Uruguai também, vai ser mais barato. Então, tudo isso muda e varia bastante. Sempre é bom dar aquela pesquisada antes de cair na estrada. E uma ferramenta, um aplicativo que nos ajudou muito desde que a gente saiu do Brasil foi o Eoverlander. Sim, ajudou bastante. O Eoverlander é uma ferramenta gratuita, não é uma empresa que está fazendo. Foi um viajante também que acabou desenvolvendo ela. E é de um viajante para viajante. A gente está fazendo uma propaganda lá, a gente não está ganhando nada com isso, até porque a ferramenta não tem fins lucrativos. e ela simplesmente tu vai... Ah, eu fiquei parado num wild camping num lugar específico lá. Aí eu marco lá no mapinha e escrevo lá, ó, ficamos aqui, foi muito tranquilo durante a noite e tudo mais. Aí, ah, conseguimos um chuveiro quente e gratuito num poço de combustível, tá? Aí vai lá, marca lá em cima do mapa daquele lugar que tu conseguiu aquele chuveiro lá. E é bem bacana. A única coisa que eles pedem para que se fale tudo em inglês. Aí só tem que ter alguma ideia do inglês ali, mas também se usar um tradutor tu consegue se arroiar bastante no New Overlander. E foi muito útil em toda a nossa viagem. A gente usou muito. E não é nem só a questão de wild camping para o pessoal que procura hotel, que procura hostel. Tipo, ele dá dica de tudo. Entrada de parques. E ele não faz propaganda assim, tipo, é uma coisa de viajante para viajante. É para ajudar. Se tu não vai, Marcos, se tu só ficou num hotel qualquer, tu não vai botar lá no New Overlander. Só vai botar lá se por acaso ele teve alguma coisa muito diferenciada para te botar lá, entendeu? Hotel, na verdade, não é tanto. O que mais tem é outros parques, e outros parques assim. Mas é muito legal essa ferramenta e nos ajudou bastante. Então a gente deixa a dica aí para quem for viajar. De repente, baixa aí o aplicativo para ter ali. Vai que precisa usar. Ajuda bastante, com certeza. E a gente queria convidar vocês também para acessarem o nosso Tripline. Nosso Tripline está bem legal. O Tripline é uma ferramenta que a gente tem no mapinha lá. Todo o trajeto que a gente fez e com todos esses pontos que a gente falou e mais alguns, inclusive, que aqui foi só um resumão. e ali tem toda uma breve descrição do que aconteceu naquele ponto e também o vídeo específico daquele dia. Então está bem bacana o Tripline lá. Se alguém quiser dar uma olhada, a gente vai deixar o link aqui na descrição também. Ele está completinho desde o Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Chile. Está completinho. É só vocês darem uma olhada lá. Está bem bacana. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Como a gente já comentou antes, ele foi um resumão do que aconteceu, vídeo por vídeo, lá da nossa temporada pelo Uruguai. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Se gostou do vídeo. Se gostou do vídeo, claro. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se foi de utilidade, se valeu a pena ter feito esse vídeo. Fazer esse resumão. Se fazer esse resumo no final de cada playlist, vai valer a pena ou não. Isso aí. E aí deixem aí nos comentários para a gente ter esse feedback aí de vocês. Isso. Era isso hoje e... Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.